Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um Fechamento do Mercado. Eu sou o Danilo Zannini, analista da XP Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril e estamos começando mais uma semana. Semana um pouquinho mais curta, vale lembrar que nessa sexta-feira teremos feriado. A bolsa não funcionará no dia 21 de abril, então as negociações irão até o dia 20 de abril. Bom, vou apresentar aqui para vocês agora a nossa carteira Arena. Separamos cinco papéis para trabalharmos essa semana, três deles na ponta comprador e dois na operação na venda e alguns ativos em que eu separei para a gente poder trabalhar. Vale lembrar que nós tivemos hoje o boletim Focus do Banco Central, que nada mais é do que expectativa dos economistas do mercado, a média de expectativa do mercado, é uma queda para o dólar, a gente teve uma queda também do IPCA e também o que saiu, a probabilidade do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos agora em junho tende a ser menor. Estávamos aí na casa de 60% com a expectativa do mercado em elevar a taxa de juros, porém agora somente 50% dos investidores apostam na alta. O cenário geopolítico, as incertezas entre Estados Unidos, Síria e também a Coreia do Norte deixaram os investidores bastante apreensivos desde a semana passada quanto no início dessa semana. Vale lembrar, alguns papéis principalmente ligados ao setor de banco, setor financeiro aí, tem puxado o mercado, a gente teve os em Minas reportando o balanço dela de uma maneira antecipada, o papel subiu na casa de 10% no início dessa manhã. Para essa semana nós acreditamos no movimento um pouco mais lateral para o índice Bovespa com alguns papéis que não estão tão correlacionados ao índice Bovespa que tende a ter espaço para desenvolver uma movimentação direcional. Então muito cuidado, muita cautela, hoje também foi vencimento de opções e teremos uma semana um pouco mais curta. Bom, carteira Arena do Investidor, a gente separou aqui 5 papéis, os 3 já iniciaram a nossa compra, então estamos comprados em Cielo, GGBR e RAPT 4, Ciel 3. Estamos comprados esperando justamente o rompimento desse nível de resistência, desse nível de resistência aqui na casa de R$24,00, barra R$24,30. Temos aqui GGBR 4, compramos o papel também devido ao afastamento da nossa média de 21 períodos e RAPT 4, é um outro papel que nós iniciamos aí uma operação na ponta compradora, esperando aí o rompimento do primeiro nível de resistência aqui na casa desses R$4,00, e R$0,75. Vamos vender aqui as ações da BBSE3, se eventualmente o ativo perder essa região de suporte, na casa de R$28,00, hoje teve uma forte alta, porém não perdeu ainda, estamos com gatilho. E BOVA11, vamos equilibrar a nossa carteira aí, devido às operações em compra, na venda, se eventualmente o papel fica abaixo dos R$61,00. Nas nossas operações de swing trade, temos a nossa posição ainda aberta em loja Zender, um lucro bem interessante, temos aqui o milho voltou para o nosso ponto de entrada, a Natura andando bem, MYPK3 acionando a nossa entrada, deixa eu colocar aqui, MYPK3, o papel acionando aí a nossa entrada a R$15,74, só não coloquei aqui na nossa planilha, tá, agora sim, o ativo ele entra como uma operação iniciada, tá, temos aqui também a posição em BIF3, Brasil Foods, gatilho em Elet3, e venda de BBAS, com stop no ponto de entrada R$32,30. Hoje fiz duas operações, 35 pontos positivos no dólar, e dois pontos negativos no índice. Vamos lá dar uma olhada no índice Bovespa, hoje o índice Bovespa é uma alta bastante expressiva, um cenário um pouco mais neutro para o mercado, devido às possibilidades de não aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o mercado subiu bem, vale lembrar que nós estamos comentando do índice Bovespa, suporte em R$63,000, resistência em R$66,000, da maneira que está estruturado, abriria espaço para buscar os R$66,000 pontos. Já o dólar futuro, a gente vai ficar de olho aqui em dois pontos, primeiro, suporte bem importante definido aqui na casa de R$3,090, perdendo R$3,090 a expectativa de queda até R$3,000 pontos. No curto prazo a gente tem uma resistência do dólar somente na casa de R$3,170. O rompimento desse patamar sinalizaria aí uma movimentação de alta para o dólar. CC1017, o milho volta a dar um respiro pelo menos hoje, abriu em alta, gap de alta, depois entregou um pouco aí no período da tarde, estamos monitorando ainda o gráfico semanal para um possível repique. BGK17, o milho, perdão, o boi gordo segue a sua movimentação positiva, próximo alvo do papel ficaria lá na casa de R$139,00, barra R$140,00, arroba do boi gordo. Alguns papéis em que me chamam a atenção, o Banco do Brasil, nós iniciamos uma venda ontem, o ativo perdeu o suporte na casa de R$32,00, hoje faz o pullback, vamos ficar de olho aqui em uma possível movimentação de correção, e como nós estamos vendidos, esperamos ainda a retomada da força vendedora para as ações de Banco do Brasil. BBDC4 é um outro papel também que veio testar uma região de suporte, não teve força para poder perder suporte na casa de R$31,00, o próximo nível de resistência está estabelecido aqui na casa de R$33,00, as ações de Bradesco. BBSE3, as ações da BB Seguridade, conforme nós comentamos, estamos de olho aqui na perda desse suporte, BIF3 é um ativo em que nós já abrimos uma operação de compra, esperando aqui o rompimento desse primeiro nível aqui na casa de R$10,00, que é o nível de resistência, BRFS3 é um outro ativo que também estamos comprados, aguardando aqui o rompimento desse nível de resistência aqui, e a expectativa de uma movimentação positiva, BRML3, o ativo se segura em cima de uma região de suporte, alguns pontos para a gente ficar de olho, se o ativo perder aqui os R$13,80, é um cenário para queda, e no curto prazo as ações da BR Malls, se eventualmente ficassem uma desses R$14,60, sinalização de alta até R$15,60. CESP6 é um papel em que me chamou a atenção para uma possibilidade de compra, o ativo fez aqui um teste de suporte, bem importante na casa de R$17,15, eu teria aqui agora o nível de resistência só lá na casa de R$19,36, muita atenção às ações da CESP6. Cielo, Cielo 3, estamos comprados aqui no papel, esperando essa movimentação positiva, prosseguindo, CEMIG4 é um ativo em que testa uma região de suporte, me faz um candle comprador, ter um espaço para um possível repique também, CSNA3, me faz um candle comprador, uma área mídia alta, teria espaço para voltar até R$9,20, vários papéis em cima de um suporte, ou rompendo resistência, que estão chamando bastante a nossa atenção, Cirela é um outro papel em que me chama a atenção pelo rompimento de resistência, tenho aqui uma linha de tendência de baixo, o ativo me rompe, essa primeira estrutura aqui de resistência, agora tem um espaço para andar, então o papel entra no meu radar para comprar amanhã. Elet3, o ativo pode fazer um fundo também, teria espaço para alguma possibilidade de algum repique até os R$17,20. Embraer, é um papel também que foi candidato a uma compra, e faz um martelo depois de 5 dias consecutivos em que, a probabilidade de termos um fundo aqui é bem alta, o próximo alvo ficaria lá na casa de R$17,34. EZTC3, EZTEC me rompe o primeiro nível de resistência, e faz um pivôzinho de alta, teria espaço para buscar a região dos R$20,00, EZTC3, Goal4, também me fazendo um candle comprador, com a possibilidade de fazer um fundo, Itaú, outro papel que sentiu um suporte bastante interessante, subiu bem, no momento ele tenta romper essa linha de tendência de baixa, o próximo alvo do papel ficaria na casa de R$39,25. Cróton, a gente está comentando desse papel já alguns pregões, estamos aqui de olho nesse rompimento, dessa linha de tendência de baixa, o ativo sobe, corrige e sobe, teria espaço para continuar o seu movimento direcional, MRV é um outro papel também em que me chama a atenção, por esse rompimento dessa linha de tendência de baixa, sobe, corrige e sobe, faz um pivô de alta, QGEP3, Taqueiroz Galvão, é um papel em que me desperta a atenção para uma possibilidade de compra, num rompimento de R$6,65, tenho aqui as ações da Petrobras, Petrobras cai até a média de R$21,00, me faz um candlezinho comprador, ou rompimento da máxima de hoje da Petro, sinalizaria uma movimentação de alta, no curto prazo R$15,00 seria o primeiro alvo, RA e L3, tenho aqui uma linha de tendência de alta passando por aqui, tenho uma linha horizontal, um triângulo ascendente, rompimento de R$9,00, cenário positivo, Samb11, depois de algum tempo chama a atenção para um possível repique também, candle comprador afastado da minha média de 21 períodos, Vale3, me faz aqui um candlezinho comprador, no fechamento de gap teria espaço para um repique também, e para a gente fechar, usemina subindo bem forte, o ativo testando aqui uma região importante de suporte, seria natural o mercado se segurar aí em cima desses patamares. Bom, esse foi mais um fechamento do mercado, muito obrigado pela sua companhia, vale lembrar, sexta-feira nós não teremos negociações na Bolsa de Valores, dia 21 é feriado, e a Bolsa não funcionará. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu e toda a equipe da Arena do Investidor, estaremos ao vivo, aí ao longo de todo o pregão, te auxiliando nas tomadas de decisões. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho